Bíblia Apologética Vamos ler o 26 e o 27? Diz assim o texto sagrado E viveu Terá setenta anos e gerou a Abraão, a Naor e a Arã E estas são as gerações de Terá Terá gerou Abraão, Naor e Arã e Arã gerou Aló Vamos ler mais um Vamos ler o 28 E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo Na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus Olha que informação importante O pai de Abraão tinha três filhos Naor, Abraão e Arã Veja que interessante Nós aprendemos onde o homem surgiu Detalhe, olha que eu coloquei agora no nosso novo mapa Eridu Eridu é onde o homem surgiu, onde Adão surgiu Já aprendemos na aula passada Babel Já aprendemos Nínive Os nomes dos rios O nome dos mares Você vai aprendendo, memorizando com o seu DVD Quando chegar o DVD aí na sua casa Você vai recapitulando, tá bom? Bem, onde ficava a Ur dos Caldeus? Faça um pontinho vermelho aí Essa aqui é mais uma região habitada Uma cidade Cidade de Ur Então escreva aí no seu mapa Ur Ur dos Caldeus Aqui nasceu Abraão Agora a Bíblia fala Que morreu um irmão de Abraão Vamos ver de novo? Pegue a sua Bíblia de novo Só recapitulando Gênesis 11 Rapidinho Gênesis 11 Fala que No verso 28 E morreu Arã Estando seu pai ainda vivo em Ur dos Caldeus Ele morreu Um dos irmãos de Abraão Arã Talvez isso tenha deixado seu pai triste E eles viajaram Foram embora da cidade De Ur dos Caldeus Foram para a região De Arã Agora não é Arã O nome do filho dele É Arã O nome de uma cidade Que fica aqui em cima Arã A mais ou menos 950 quilômetros De Ur dos Caldeus Tudo bem? Bem, nós paramos Com a família de Abraão Morando em Arã A mais ou menos 950 quilômetros De Ur dos Caldeus Só que estando eles em Arã A Bíblia diz no capítulo 11 E no versículo 32 Diz assim E foram os dias de Terá 205 anos E morreu Terá em Arã Quando ele morreu Abraão então continuou a viagem Já no capítulo 12 Ora, o Senhor disse a Abraão Abraão, sai-te da tua terra Da tua parentela E da casa de teu pai Para a terra que eu te mostrarei Agora sim Abraão continua a sua viagem Atendendo o chamado de Deus E Abraão vai para a cidade de Siquem Que já fica na região de Canaã Viajou mais ou menos 650 quilômetros Agora, um detalhe importantíssimo Abra sua Bíblia No livro de Josué Josué O sexto livro da Bíblia O sucessor de Moisés Abra em Josué No último capítulo No último capítulo do livro de Josué Olha só o que diz O versículo 2 Do capítulo 24 Então Josué disse a todo o povo Assim diz o Senhor Deus de Israel Além do rio Habitaram antigamente Vossos pais Terá Pai de Abraão E pai de Naor E serviram A outros deuses Olha a idolatria aqui Serviram A outros deuses Significa que Quando a família de Abraão Morava em Ur Dos caldeus Porque Josué está falando aqui De Canaã Da além do rio Da Mesopotâmia Moravam Morou O pai A família de Abraão Terá E serviam outros deuses Olha a idolatria Que eu ensinei na aula passada Mais uma vez confirmada Tá bom? Bem Na próxima aula Nós vamos continuar A vida De Abraão Vai ser uma aula Muito interessante Tchau